Cilindro Sovador CSP600 Chapa de aço carbono cortada a laser, com pintura epóxi, ou opcional, bandejas em inox 430, com rolos cromados. Sistema prático e seguro de abertura dos rolos, com indicador visual e regulagem com flanges de alinhamento. Para sovar massas do tipo pão, pizza, cuca, etc. Para laminar massas do tipo macarrão, pastel, biscoito, etc. Rolamentos blindados duplos. Duplo comando dos botões de emergência. Motores independentes para cada rolo.